Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje é o vlog 3, ou seja, do terceiro dia aqui em Gramado Hoje é sexta-feira, a gente vai embora amanhã infelizmente Mas hoje vai ser o vlog mais legal porque a gente vai esquiar na neve Sim gente, esquiar na neve porque aqui em Gramado tem um lugar que ele tem neve Que tipo, é feito de gelo, então é basicamente neve de verdade Então a gente vai fazer várias coisas legais e eu vou estar filmando tudo que eu consegui aqui pra vocês Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo Estamos agora aqui no café da manhã E eu estou comendo waffles novamente, meus amazinhos É, a Mariana e a minha mãe estão comendo chocolates quentes E eu só queria dizer que eu estou apaixonada com os funcionários desse hotel Porque eles são maravilhosos, são muito educados, são tipo, muito educados Num nível extremo e isso dá tipo, é muito bom Porque a gente fica mais confortável em pedir as coisas e tudo isso Porque eles são muito educados, muito simpáticos Então eu espero, parece tipo, ai é muito legal E eu vou mostrar pra vocês o café da manhã porque é muito, muita coisa, muito gostoso Então eu já mostro, só vou terminar de comer meus óculos E já chegamos aqui onde a gente veio e agora eu vou falar pra vocês Que é o Snowland Que é, já falando o nome né, que é tipo, uma terra só de neve E o mundo só de neve Uma, land é o que? Ida, né? Acho que é tipo, é tipo que você falou um país, uma terra, um lugar, entendeu? Só de neve, entendeu? Então assim, vai ser muito legal porque a gente vai sequear, a gente vai tocar na neve Porque como a neve que tem lá dentro é feita de gelo Então ela é basicamente neve de verdade Então isso é muito legal Então a gente vai lá agora E eu vou tentar filmar ao máximo pra vocês Porque eu não sei se pode ficar muito com o celular, eu não faço a menor ideia Mas aí eu vou tentar filmar ao máximo pra vocês, ok? Então é isso, gente Ai, então estamos entrando Olha, Snowland Ai, olha aqui as roupas Eu devia ter vindo com o meu casacão Eu vou morrer de frio Todos nós vamos morrer de frio Gente, eu não tô me sentindo ali no Brasil Olha isso Não tem nada de Brasil isso Ai, que coisa mais linda Gente, sério Venham pelo menos uma vez na vida de vocês em Gramado É incrível, sério E aqui é o meu lente Ai, que frio Meu Deus, que frio Que lindo Olha, ela tá me cheirando no G1 Meu Deus, que coisa mais linda Manda a foto de ver Gente, o teto é cheio de flaquinhas de neve É muito fofo Olha isso Ai, que lindinho Olha isso Teto é cheio de coisinhas brilhando Meu Paz do céu Gente Olha isso De verdade Gente, olha isso Eu tô me sentindo Não sei Como você tá se sentindo É isso, gente Gente, eu vou tentar mostrar tudinho Então eu fiquei ligada Fica mais estranho Calma, deixa eu parar com o navio Tô conseguindo parar Tô conseguindo parar Tô conseguindo parar Gente, isso é a voz Olha isso É muito lindo E muito frio Aqui acho que é menos 5 graus É menos 5 graus É menos 5 graus É menos 5 graus Nossa, olha isso Meu Deus Gente, olha isso É neve real Você consegue pegar Fazer um bolinho de neve E tacar na pessoa Ai, gente, é incrível Olha isso Vai vir de verdade A gente vai pegar, né? Agora tá mais gelada Eu vou botar uma gelada agora Mas tudo bem Valeu a pena Gente, nós acabamos assim No Snow Watcher Que é tipo É uma montanha E aí você vai descendo de costas Uma boy É tipo É um túnel aqui É muito legal Vocês gostaram? Eu amei, gente Muito, muito bom Gente, é muito legal Isso vai de costas Eu fiquei tipo Ui, você tá conseguindo virar Eu vou morrer Mas tá tudo certo Estou viva Vamos ver que vai descer agora Gente, eu não tô conseguindo sentir minha mão Por isso que a minha mãe tá filmando Ela vai filmar pra mim Porque eu não consigo tirar essa luva Minha mão tá aqui dentro Porque eu tô morrendo, entendeu? Mas é isso, gente Na próxima brinquedo eu vou filmar pra vocês Oh, nossa empresa está por mim Oh, o poder de nossos corações Vamos voltar a ser criança Pra cada infância Suas recordações Suas recordações Fiquem junto a quem se ama Eu vou filmar pra mim 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 E agora eu vou filmar pra mim Eu vou filmar pra mim Eu não sei o que a gente vai fazer agora Ai, que linda Eu não sei se ela estiver aqui mesmo Ai, que fofa Gente, olha isso Coisa linda Tô agora Tava muito gostoso Mentira, eu não comi mais Minha mãe adorou Porque ela não aguenta mais comer nada Todo mundo é muito gordo Só eu que não Eu não consigo nem terminar de comer Mas tá muito gostoso Mas você não tá cheia mesmo? Não, mas é sério Porque na verdade eu comi um pouquinho Assim, só um pouquinho Mas tá muito gostoso É que eu não consigo De verdade Porque eu tô muito cheia Mas tava muito gostoso Sério Opa, o senhor partiu Opa, o senhor partiu Opa, o senhor partiu Nós saímos do restaurante Todo mundo together A Anatelia, a Mariane O Rafa e o Leo Foram no carro do Rafa E já foram embora Já faz tipo uma hora E nessa uma hora Eu, a minha mãe e a avó A gente tá tentando pedir um Uber Só que a cidade hoje Como é uma cidade muito turística Com muitos pontos turísticos O pessoal normalmente tira Dia de sexta-feira Ou quinta-feira Principalmente agora Que é seriado Pra eu poder vir passar Nessa cidade turística De Gramado É uma cidade muito assim Então tá cheia Tá tipo trânsito absurdo Olha isso Essa cidade não tem trânsito Desde o dia que a gente chegou Que foi quarta-feira Não tava esse trânsito Foi tipo hoje Porque tá todo mundo chegando E o nosso Uber tava dando Tipo 24 minutos Pra chegar até a gente Agora a gente conseguiu o Uber E ele tá chegando Graças a Deus Mas eu juro que eu ficaria andando Nessa cidade Porque ela é muito maravilhosa Mas é isso Quando chegar no hotel Eu filmo mais pra vocês Agora a gente tá indo Pra Floribau Que é uma loja de chocolate aqui Muito famosa E tipo Mas tem muito chocolate E eu tô aqui no carro Com essas lindas assim Oi Elas tão me dando carona Até a Floribau E elas são muito fofas Essa aqui é a É que é esse nome de todo mundo Alessandra Luísa Gente, elas são tão emocionadas Quanto eu Ou seja, elas ficaram tipo Gritando igual umas doidas Mas tudo bem São muito fofas Lindíssimas Estamos aqui na Floribau E é uma loja só de chocolate Incrível, gigante Tem segundo pizza também É tipo enorme Olha que lindo aqui em cima É muito lindo E a gente vai ficar aqui Pra poder escolher alguns chocolates E aqui é maravilhoso Porque chocolates são muito, muito, muito gostosos Mas tem 14 Floribau 14 lojas da Floribau Em Canela e Gramado Não tipo 14 cada um Mas tipo 14 lojas distribuídas Entre Canela e Gramado E essa loja que a gente tá É a mais recente Que foi aberta mais recentemente E ela é enorme Tem tipo várias coisas E eu acho que eu vou gravar um vídeo pra vocês Diferente Pra vocês conseguirem ver A variedade de chocolates Que tem aqui Chocolate Chocolate de todos os jeitos Que você imaginar Tem ó Aqui tem esses chocolatezinhos Que são pequenininhos E vendidos separadamente Tem ovo de Páscoa Porque a Páscoa tá chegando Tem esses aqui Que tem vários formatos Olha Coruja de chocolate Pato de chocolate Tem chuteiro de chocolate Que incrível Sério Olha Tem até carrinho Carro de corrida Ai É sensacional Olha Chinelo Tudo que vocês imaginarem Queria uma placa do YouTube De chocolate Aí aqui tem chocolates Que tipo É num pote Vem vários tipos Aí Também tem esse aqui Que é de desenho Com frases Olha Muito legal Muito legal Aí tem os que vem Nas latinhas Também Aí aqui ó Tem as barras de chocolate Deixa eu mostrar pra vocês Pera aí Aqui tem as barras de chocolate Tudo fechadinho Cada um com sabor Muito, muito, muito legal Sério Aqui me chamou a atenção É muito bom Sim, é pra começar a pegar Os meus chocolates Ai, calma Ui Eu achei legal Vou pegar meus chocolates agora Daqui a pouco eu volto aqui pra vocês Tá bom? 14 lojas espalhadas Entre gramado e canela E gente 14 lojas Você pode achar uma Certinho de vocês Sério Vale muito a pena Porque os chocolates Deles são muito gostosos Sério É verdade E agora eu vou passar meus chocolates E vou engordar muito Acabamos por aqui Agora vamos embora mesmo Muito obrigada Floribau A gente amou Muitos mimos E agora a gente vai pra hotel Engordar Uuuu Oi gente Eu sumi Talvez Sumi Mas a gente vai pro hotel Depois da loja de chocolate A gente descansou Tomei banho Todo mundo tomou banho E agora a gente tá aqui no Divino Que é o restaurante gastronômico Que é aqui no centro de Gramado E é um restaurante muito gostoso Porque tem música ao vivo Enquanto você come E é muito bom E os drinks daqui são muito lindos Os drinks não são meus Obviamente É dos adultos Mas eu vou mostrar pra vocês Esses drinks Respeito A gente fica aqui no suquinho de laranja mesmo Porque a gente não pode Mas olha gente Aqui é muito bonitinho Olha E aí o cara tá lá dentro Cantando Lá no cantinho Não dá pra ver Mas ele tá lá E é muito legal Vou beber no suquinho Gente Já que eu vou fazer o jantar aqui no Divino E tava maravilhoso A gente amou Muito obrigada E agora a gente vai voltar pro hotel Pra poder descansar Porque amanhã a gente vai embora E é isso gente Então acho que eu já vou terminar o vlog por aqui Quero agradecer A todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Porque ouvir a minha voz até agora É difícil? Não Oi Tudo bem Qual foi o nome? Ana Eu tô gravando o vlog Dá um outro vlog Oi Gente bom dia Eu não vou finalizar esse vlog Porque como hoje é o dia que a gente vai embora Eu filmei quarta, quinta e sexta pra vocês Só que hoje a gente já vai embora Que é sábado E eu não vou começar outro vlog Porque eu não tenho muito o que filmar Então o que a gente fizer hoje Vai ser tipo pouquíssima coisa Em pouquíssimo tempo E aí eu vou filmar pra vocês Colocar nesse daqui E vou emendar tudo Em um só vídeo Então é isso gente Tô aqui no café da manhã Meus waffles chegaram Sim eu pedi waffles todos os dias Porque eu tô apaixonada Nesses waffles E é isso gente Agora eu vou comer E depois eu gravo mais pra vocês Eu tava tocando Sing it again Mas agora ele tá cantando Da música Que eu não sei o que eu quero Eu tava desconfiando Que era I hate you I love Eu não sei como é que fala Mas eu acho que não é não Que saudade Tchau hotel lindo e maravilhoso Tchau hotel 101 Tchau cidade Coisa mais linda Que eu já vi nesse mundo Ai eu vou chorar Muito obrigada Que linda França A gente amou esses dias Muito obrigada Gente os funcionários daqui São muito educados Sério É uma das coisas Que eu mais adorei Porque eles são muito educados A gente se sente muita vontade E é isso gente Eu não quero ir embora daqui Eu quero morar aqui Ai Eu vou chorar Gente nós estamos indo embora Muito obrigada Coisa linda França Pela estadia A gente amou esses dias E logo logo A gente tá de volta Eu não sei se eu mostrei A frente do hotel pra vocês Mas eu vou mostrar agora Calma aí Olha gente Ele é todo ó Tem uma fonte aqui com rosa E ele é todo assim Olha que lindo É muito lindo Sério Eu tô apaixonada desse hotel E eu quero voltar logo logo Essa aqui é a fachada dele ó Ui quase que eu A fachada dele Ai É muito lindo aqui Sério Muito obrigada Eu amei Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo E é isso gente E agora Só indo embora E um beijão E até o próximo vídeo Tchau Uh